Beleza? Devolve meu documento, não quero explicação sua não, eu sei muito bem da lei, tá bom? E se bobear, sei mais do que você. Parabéns, senhor. Tá? Me devolve, tá? Me devolve, tá bom? Eu moro aqui há 30 anos, tá bom? Não é 3 anos não, não é 1 ano não. O que você tem de guarda, tá? Eu tenho de escola, eu tenho de academia. Me devolve. Vai, me devolve, aí que eu não quero muita conversa com você não. Me devolve, vai. Me devolve, me devolve, tá? Me devolve, tá bom? Me dá umas multinhas aí, que eu não vou assinar nada. Eu quero multa, eu quero multa. Não vou assinar, mas eu quero multa. Coloca recusou-se aí, tá bom? Eu acho que você não sabe não, senão você não fazia esse circo aqui, tá bom? Então faz lá, vai lá, vai lá. Eu não quero papo com você não, vai. Vai, 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 vai se danar. Vai se danar, chupô, tá bom? Me prende, me prende, me prende, me prende. Você é o chefe dele? Me prende. Então me prende. Me prende, me prende. Me prende, você não é polícia? Me prende. Eu tô pro primeiro lugar, que não tem problema nenhum ser eu não ser polícia. Me prende, você vai me prender? Você vai me prender? Você vai me prender? Então você fica na sua. Você não vai me prender, fica na sua. Fica na sua. Vai lá, calma que a recusou-se me dá essa multa aí. Vai, vai. Não quero papo com vocês não, tá bom? Quem é a polícia aqui sou eu, tá? Parabéns, senhor. Tá bom? A atitude do senhor é muito nobre. E de vocês também, tá bom? E de vocês também. Vocês não sabem nem a metade do que eu sei. Tá certo, parabéns, senhor. Tá bom? Vai enfrentar bandido. Vai enfrentar bandido. Tá bom? Eu quero ver se vocês têm cu. Tá bom. Tá? Parabéns. Tá bom? Vocês já mataram algum bandido? Porra nenhuma. Tá? Vocês não mataram porra nenhuma. Tá dando risada? Você já matou? Matou porra nenhuma. Você matou barata. Tá? Quer? Mata bem. Puxa a arma pra mim pra você ver. Puxa a arma pra mim. Puxa. Faltam essa porra, velho. Não pega não. Não pega não. Puxa a arma. Não pega não. Não pega não. Tira a mão da arma. Não pega não. Tira a mão da arma. Não pega não. Tira a mão da arma. Puxa essa merda pra mim. Pra você ver. O que acontece. Tá legal? Puxa pra mim. Puxa pra mim pra você ver. Puxa. Eu quero ver se você é homem. Tá bom? Se você for homem, você puxa. Você quer ser polícia? Então vai empreender a ser polícia. Tá bom, meu irmão? Tá? Vai frente a bandido. Pra tu ver que é bom. E deixa a sua mulher te esperando. Pra ver se você vai voltar. Tá bom? Me dá essa multa logo aí, tá? E faça. E faça. Tá bom? E faça. Você manda na gente. E faça. E se você manda na gente. Melhor chamar a viatura da PM. Melhor chamar a viatura da mãe. Vai. 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 Se não vai perder o caminhão, libera essa merda. Vamos com a mãozinha. Toda vez cabe. Já olha. Vai. Quero mandar em qualquer almoço de vocês. Chama o seu IGP. Manda o força. Manda o força. Chama o comando. Não tem mais ideia.